Música Celebra-se hoje o dia da cidade de Gurrué, 47 anos que esta cidade faz. Boa noite, começa o telejornal. Música Depois da tomada de posse do partido Ferlimo no dia 27 de fevereiro, deu-se um desfile que teve lugar no dia 16 do mês em curso, onde terminou com a apresentação de alguns membros da Ferlimo, o seu irrespetivo cargo no município de Gurrué. Música Olha, este movimento não é de tristeza, é de infazio, colaboração e coração, não é? É um momento, uma voz que daqui, uma semana atrás, nós tivemos a tomada de posse, né? É do partido colorioso, o vermelho, não é? Em que todo mundo sabe muito bem, tomou posse de acerte. Então, o povo, a juventude, teve oportunidade e terá que ter esse evento hoje que está decorrendo, num momento simpólico e real. Essa marcha não é de tristeza, essa marcha é de, colorealmente, para dedicar, informar que a Ferlimo, o camarada José Anicedo junto, a sua comitiva, já tomaram posse, já receberam a casa de administração, que, relevantemente, estamos a dizer, a casa onde trabalha o setor municipal. Então, é uma marcha de alegria. É um evento que tem em vista a apresentação e saudação dos membros eleitos no dia 10 de outubro e que tomaram posse no dia 7 de fevereiro. O presidente do Conselho Municipal apresentou os membros, os seus membros, o seu elenco, portanto, que são os vereadores, que são os diretores. Em relação ao dia 24, dia da cidade de Gurue, a nossa equipe teve a oportunidade de ter algumas informações sobre os preparativos deste dia. Ora viva, nos encontramos aqui, nascendo o Conselho Municipal da cidade de Gurue. Vamos ter uma entrevista com o vereador. Muito bom dia, gostaríamos de saber qual é o nome e a função que desempenham. Muito obrigado, bom dia. Chamo-me Jó da Conceição Augusto Pirilão. Eu sou vereador da área de educação, cultura, esporte, juventude e tecnologia. O nosso Conselho Botártico de Gurue. Também gostaríamos de saber quais são os preparativos para o dia de amanhã, que sendo o dia da cidade de Gurue. Dizer que, como um município, através da sua vereação de educação, cultura, esportes, juventude e tecnologia, estamos a levar a cabo um torneio de futebol. No campo municipal, hoje, sábado, dia 23, a partir das 13 horas, vamos ter uma partida envolvendo a equipe acadêmica e superar a guest. E às 15 horas, vamos ter também uma partida envolvendo bola e redonda e benfica do 1º de maio, às 15 horas. Amanhã, vamos ter às 13 horas, no domingo, nesse caso, o próprio dia do nosso aniversário, vamos ter às 13 horas as equipes vencidas, vamos jogar entre elas. No mesmo lugar, em toação do hino nacional, aqui em frente do edifício do Conselho Autárquico, com a nossa banda militar, o Conselho Municipal de Barão, em nome do Presidente, Vicentíssimo Senhor Presidente do Conselho Autárquico, que com a sua equipe prepararam, em coordenação também com o governo do distrito, as organizações sociais, os influentes, os comerciantes e a população do seu todo, que vivem nessa zona autárquica, que prepararam para trazer de forma mais glorificante a todos os munícipes que estarão para fazerem parte destas sermentes. Depois dessas notícias, vamos a um breve intervalo. Fique ligado. Os melhores momentos das nossas vidas não podem ficar somente na nossa memória. E para que nós conselhamos explicar e compartilhar com os nossos amigos e famílias, é necessário registá-los. E por isso mesmo, a nossa organização, Filas Film, pode tornar o seu evento num momento inesquecível. Conheça o nosso trabalho, de melhor qualidade e de bom preço. Fotografias, filmagem de casamentos e videoclipes. Amor pela imagem. Seus sonhos e imagens reais. Juntos são nós. Tamo juntos. Juntos são nós. Um milhão. Juntos são nós. Juntos são nós. Juntos são nós. Tantar. Quem não tem o chefe? É o patrão? Quem manda no chefe? É o patrão. Quem não tem o chefe? É o patrão. Então quem é o chefe? É o patrão. Patrão é patrão. Vamos lá falar. Se a MCEL tem quase 2 milhões de clientes reais, benefícios reais, vantagens reais e ser a operadora que realmente mais cresce em Moçambique, faz tudo parte de um único objetivo. Colocarmos um sorriso bem real em si. MCEL. 10 anos realmente juntos. No paixão por um sanguíneo. Fui ao agente. É boa agente. Registei e já está. Qualquer pagamento é no momento. Com o Mpesa já está. Comprima flor pro meu amor. Com o Mpesa já está. Não importa a situação. Com o Mpesa já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Mpesa já está. Já está. Convidei pra jantar. A luz do luar. Com o Mpesa já está. Um filme depois. Só nós dois. Com o Mpesa já está. Já está. Já está. Já está. Toda a gente usa a Mpesa porque é fácil, rápido e seguro. Para fazer transferências e pagamentos em qualquer lugar, digita asterisco 150 cardinal e já está. Mpesa, Mpesa, facilita a tua vida. Já está. Se eu vivo bem, esse é meu assunto é. Se eu vivo feliz, esse é meu assunto é. Se eu vivo mais, esse é meu assunto é. Se eu vivo melhor, esse é. Meu assunto é. Vivo meu. assunto é Vivo com mais crédito, dados e SMS com V20, V50 V100, V200 ou V400 Meu assunto é Movitel Vivo meu assunto é Celebra-se hoje dia 24 o dia da cidade de Gurue Muito bom dia, nos encontramos aqui no jardim municipal da cidade de Gurue local onde vai decorrer a cerimônia do 27º aniversário da cidade de Gurue Ação preferida e peço uma salva de palmas então Em seguida, convidamos o representante do núcleo distrital dos países não só para isso, mas também do transgênero senhor Seja abençoado todos nós que estamos aqui Durante a cerimônia alguns artistas tiveram a oportunidade de mostrar os seus talentos Tendo em conta a dança tradicional Chibabadoni Alguns artistas nossos a mostrarem aquilo que prepararam para este dia o dia da nossa cidade Música 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 Viva, viva, Aliceto é quem comanda Viva, viva, o Aliceto é quem comanda Aliceto gan, 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 gan Aliceto gan, 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 gan Esta história é muito longa Esta história é muito longa Ele estava aqui, hoje está de volta Ele passou daqui Veja a seguir a previsão do tempo para o dia de amanhã Dessa forma terminamos o nosso telejornal Boa noite, até a próxima Fique ligado a nossa televisão de hoje